XR 250 Tornado Linha 2007 Na cidade, conforto. E nas trilhas fora de estrada, resistência, desafios e aventuras. Muita esportividade. Suspensão com balança traseira em alumínio para quem precisa de transporte confortável e versátil no dia a dia. XR 250 Tornado Linha 2007 É aqui, na Moto Naí. Rua Celina Lisboa, Frederico 32, 3676-7711 Rua Celina Lisboa, Frederico 32, 3676-7711